Conexão. É isso que somos e amamos ser. Cada riso, cada experiência, cada amizade que construímos é o que nos define. Conectamos pessoas com aquilo que as alimenta. Nosso sonho é alimentar não só a sua fome por comida, mas também por conexões genuínas e momentos inesquecíveis com o iFood. Em fevereiro de 2022, demos um passo importante para estarmos ainda mais perto. Lançamos o teste da primeira comunidade do iFood com apenas 50 clientes. Foram quatro edições inesquecíveis das comunidades. Mais de mil clientes participando. Vivemos momentos que ficarão para sempre em nossos corações. Rimos juntos, celebramos conquistas, construímos amizades sinceras, compartilhamos nossos restaurantes e pedidos favoritos, Vencemos desafios e colaboramos para construir um iFood cada vez melhor. Agora, estamos prontos para dar um passo adiante. Vem aí a comunidade iFood! A plataforma que melhor conecta as pessoas com aquilo que as alimenta, através de informação, colaboração e experiência. Um espaço especial criado para aproximar, conectar e expandir conhecimentos sobre os nossos produtos. Informação. Você encontrará soluções para as suas dúvidas sobre o aplicativo Colaboração. Faz parte da nossa cultura e iremos, cada vez mais, através da tecnologia e inovação, potencializar a sua voz. Ouvindo ativamente cada necessidade, desejo e sugestão, para construir experiências melhores em conjunto. Experiência. Queremos entregar não apenas o que você precisa, mas superar as suas expectativas, com eventos e ações que encantam. Nosso propósito é transformar você em fã. Comunidade iFood. Onde os nossos clientes se encontram. Junte-se a nós! Onde os nossos clientes se encontram.